Agora também uma última coisa que eu queria falar pra você, viu, meu querido? Conta aí, rapaz. A vaca foi pro brejo. Ah, meu Deus do céu. A vaca é uma coisa boa. Mas sempre vai pro brejo, ela sempre vai. Não é bom a vaca ir pro brejo é uma coisa ruim? É, muito ruim. Será que a vaca ir pro brejo é uma coisa ruim, você telespectador, que estava malandramente aí nos assistindo, hein, telespectador? Malandro, vocês são malandro. Tudo bem, gente? Beleza? Eu sou Marcelo França Diner. É isso aí, eu sou um menino do Maitá, que nasceu em 81, no mês de setembro. Era uma bela tarde. Papai e mamãe se amavam. Papai estava lá vendo eu nascer com uma mascarazinha e também filmou. Ah, quanta emoção. E quem é você, Kiabo? Fala um pouquinho pra gente. Fala. Hi, my name is John Davis. Yeah. Ok. And I'm John Davis. Bom, ele tá dizendo que ele é homossexual, gosta de usar máscaras e, bom, isso excita muito ele, a minha presença também. Vamos começar o programa. Depois disso, lembrando logo o e-mail. Fátima dos Santos Farias, de Cariacica, Espírito Santo. Rapaz, Cariacica tá demais, né? Ela diz o seguinte. Tudo bem, tudo bem. Reparei que na maioria dos programas vocês dois estão de meia. Vocês têm alguma coisa contra os sapatos? Dá um close no seu pé. Beijos. Ainda bem que não foi o Milton Neves que errou, trocou o pé com tal de uma coisa. Ok, deu um close no pé, tá tudo certo. A gente não tem nada, eu não tenho nada contra sapato, não tem alguma coisa contra sapato? Que nada, rapaz. Eu tenho, assim como o Elvis, eu tenho blue sweat shoes. Tá certo. Agora, o negócio é o seguinte. O sapato às vezes aperta, o sapato às vezes oprime, o sapato às vezes abafa o nosso pé. Eu não sei se eu gosto muito disso. Eu gosto da liberdade de um pé descalço. Não é nada como um pé sujo e descalço, assim. É uma coisa maravilhosa ir pra cama com o pé sujo. Ai, ai, ai. Quantas espécies moram no meu pé? Bactérias e bichos e frieiras também. E maravilha, né? Rapaz, mas que nojero isso aí, rapaz. Você acha que o tênis sempre faz uma meinha com o pé? Ah, rapaz, essa é a pergunta muito integrante e inteirigante da banda. Totalmente inteirigante. Ó, um abraço para a Carrie Bradshaw, do Sex and the City, que tem mais de 5 mil pares de sapato. Você é menina, você é homossexual. Entendeu a piada agora. Na loja de sapatos, a sapataria. Olha que lugar impressionante. Um beijo pra você, sapateiro. Uma profissão que está um pouco em decadência, mas tamo junto, tá? Agora, nada é complicado, né? Aquele pessoal provando o sapato, às vezes sem meia, passando seu chulé pro produto. E rola aquele momento constrangedor, que é você bota o sapato, a câmera vem aqui embaixo. Aí você dá uma mandadinha, assim, ó. Bota aqui a câmera aqui, bota. Aí você dá uma mandadinha. Ai, será que... Bom, não sei. Vamos ver aqui como é que tá. Pera aí. Uma garotinha de ladinha, bonito, de frente aqui. Tá, isso aqui fica vendo... É o test drive do sapato novo. É o test drive do tênis novo, né? Aí você fica lá, vambora, mulher. É, tá bom. A gente fala, não, esse tá me apertando um pouco, não, esse não é o meu... Já, já, já deu, já, mulher. Vamos aí. De frente, ele é bonito. De lado, ele não me vestiu muito bem, mas realça a minha sequência. É o test drive do sapato. Agora, o... É verdade. A sapataria... O mundo do sapato também tem uma coisa muito interessante, que é a seguinte. Não é... É que o sapato, ele sustenta vários contos da humanidade. Por exemplo, a Cinderela. Cinderela perdeu o sapatinho de cristal. E aí, em volta disso, rola toda a história. Tu sabe que tem muito lecão por aí, que perde o tênis de propósito, né? Tipo... É mesmo, é rápido. Tipo, qual é a gatinha? Porra, esqueci meu tênis aí, tá ligado? Porra, de repente passo aí, meia-noite 40, pra procurar o meu tênis aí, ver se tá... Sei lá... Não, não acredita não, né? Esse papo furado... Não acredita não, hein? Cara, acredita não. Salafrário. Picareto salafrário. Mentiroso. Canalha. É mentira. Olha, seu canalha. Por aí. Também o Mágico de Oz, a Dorothy, bate os sapatinhos vermelhos e diz... There's no place like home. Somewhere over the rainbow. Isso aí é muito bonito, essa música. Rapaz, esse filme aí é doido quando o Pink Floyd lá, né? Você bota o CD do Pink Floyd pra ver junto com esse filme, né, rapaz? Você bota o CD do Pink Floyd, toca ao contrário, toca molejo. É, rapaz, é muito doido. Agora, sem os calçados, o que seria do gato de bota? Seria o gato sem botas? O gato descalço? O gato peseta? Não sei. Sem pé do pé. Seria só o gato, né? Seria só o gato. Abraço para Jacinto Figueira Júnior, o homem do sapato branco. Essa figura tão fantástica. Sapato branco é coisa de cafajeste, né? Você vê que o sapato, ele diz a sua personalidade. É verdade, rapaz. O sapato, por exemplo, mocassim, é coisa de gente chata. Vamos combinar? Mocassim é coisa de gente chata. Careta. Ih, rapaz, o cara ali usa mocassim. Você que tá de mocassim falando, mas peraí, mas eu tenho... Você é chato. Ah, meu Deus. É chato. Mocassim, principalmente com sininho. Mocassim com sininho, então nem se fala. Chinelo é coisa de carioca ou nordestino, né? Realmente. Salto bicudo é coisa de advogado, coisa de empresária. Sandália da vovó. Conhece aquele sapatinho de vovó, que é meio molenguinha? Bonitinho, bonitinho, sapatinho da vovó. Tem também o moderno sapatênis. Grande sapatênis, rapaz. Uma coisa que eu não entendo é o sapatênis. Quem é você? Você é tênis? Você é sapato? O que é um sapatênis? Imagina um cônibus, que é uma mistura de carro com ônibus. Tem crise de personalidade ali, o bicho ali, né? Ele não sabe o que ele quer, o que ele é. Exatamente, o ônibarro, olha, é um ônibus meio carro, né? É. Ou uma avieta, é uma mulher meio avião, entendeu? Enfim, são besteiras que a gente pensa por aqui, que não fazem o menor sentido. Então chega a hora de perguntar pra você, você telespectador, que tem alguma coisa na cabeça, cuja vida faz algum sentido, vou perguntar pra você o seguinte. O que é que o seu sapato acha do seu pé? Meu sapato, falaria do meu pé? Que ele ficasse tranquilo, que ele está confortável. Peraí, deixa eu olhar pra ele, peraí. Eu acho meu pé feio, então acho que eu também ele vai achar. É bonitinho, meu pé é bonitinho. Tá pentado. Sai de mim. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Pô, coitado de mim, tô sofrendo bastante. Que pé gostoso. Que ele é horrível. Ele falaria pro meu pé se meu sapato falasse. Pra eu continuar usando tênis, que salto alto não dá. Bem grande, porque eu calço 46. Que ele é lindo. Que meu pé é macio, ela é gostoso. Que ele é cheiroso. Poxa, que bom que você existe. Que é um tênis maneiro pra um pé certo. Pô, que fede pra cacete. Ai, tô super cansado. Que ele é legal, cheiroso, bonito. Que eu fui bailarina, meu pé é horrível. Se eu não elogiar meu pé, quem é que vai elogiar, né? Tá, é Marcelo Camilo aí, realmente. Rapaz, você vê que coisa louca. A galera tá fazendo as perguntas psicodélicas pra galera na rua. Sapato não fala não, rapaz. Não, você que acha. Bom, deixa eu ir pra lá. Ah, meu Deus do céu. Agora, legal, né? Eu gravando ele na Voluntários da Bata, ali, Botafogo, Maitá, Cobal, Arra, Botafogo, Maitá. Muito bacana. Rapaz, se não fossem os calçados, né? Fico pensando. A gente ia viver com o pé sujo, pé queimado, pé cortado. Rapaz, se não fossem os calçados, seriam os descalçados, rapaz. Você é genial, eu sempre disse isso pra você, tá, garoto? Brilha, vai, sua estrela tá lá, brilhando. Ai, também, por que não? Pessoal sem sapato, você nunca ia poder tirar onda porque comprou um tênis de 500 reais. Na noinha não existia as marias chuteiras. Ia existia o quê? Maria pé, Maria frieira. Eu realmente, olha... Rapaz, Maria frieira, tô dentro aí dessas aí, ó. Tem várias frieiras aqui. Olha aí, você que é Maria frieira, aproveita, manda um e-mail pra gente. Vamos pro comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Ô, imagina lambendo a frieira assim, tipo... Nossa, que imagem bacana. 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 Obrigado.